Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Dessa vez eu vou responder uma pergunta que veio pelo Instagram, da Melina. A Melina disse, oi Raquel, meu cachorro tem oito meses. Quando estamos passeando ele vê crianças brincando com uma bola de futebol e ele enlouquece. Corre atrás e fica incontrolável. Que tipo de treino eu preciso fazer com ele pra que ele controle esses impulses de querer a bola a qualquer custo? Esse é um comportamento... esse comportamento é um transtorno, acaba o passeio, eu tenho medo que ele estoura a bola das crianças. Obrigada. Melina, ótima pergunta, tá? É super legal você falar sobre esse assunto. O que é esse problema? Esse problema nada mais é do que a inabilidade do seu cachorro controlar o famoso impulso de Prey Drive. O que é Prey Drive? É esse instinto de caça que muitos cães têm de correr atrás de coisas que se movimentam rápido. Seja bola de futebol, bola de tênis, skate, patins, bicicleta, criança pequena. Normalmente cachorros que têm esse instinto natural. Tudo que se movimenta rápido ao redor deles se torna um elemento de fuga que eles precisam correr atrás e pegar, tá? O que é que você precisa fazer com o seu cachorro? Você precisa... se isso tá acontecendo de fato nos seus passeios, é extremamente importante você definir primeiro quais são as regras do passeio, tá? Eu gosto de começar essa introdução das regras do passeio quebrando o passeio em várias etapas. E o seu passeio, ele começa em casa, quando você vai pegar a guia e colocar no pescoço do seu cachorro. Muita gente pula esse primeiro momento. Então, já tô com o horário apertado, eu tenho que descer, eu só tenho meia hora. E você acha que a caminhada só começa quando as patas do cachorro estão na calçada. Na verdade, ela já começou lá em cima. Então, quebre esse ritual em vários pedacinhos, tá? Primeiro vai ser, quando você pega a guia, o que é que você espera do seu cachorro, o que ele sente e espere. Enquanto isso não acontecer, a guia não vai no pescoço. Sua caminhada já começou, tá? Depois disso, até ele se render nessa primeira parte, você vai pôr a guia. E você pode usar a comida do dia como marcador, tá? O que é o marcador, pra esclarecer? Você não vai induzir o seu cachorro a sentar. Você vai pagar. Lembre, pagamento a gente faz por uma coisa que a gente ganhou, que a gente comprou, que a gente conseguiu. Então, pro seu cachorro, ele tem que acertar pra ele ganhar, tá? Então, ele senta, olha pra você, você paga, você põe a guia. Ótimo, vamos sair. Eu abro a porta, a mesma coisa tem que acontecer. Se você abre a porta e o seu cachorro sai correndo pela porta, dê a meia volta e recomece o exercício. Quantas vezes forem precisos, tá, Melina? Nem que você tenha que dedicar a sua prima dos seus primeiros 40 minutos nessa etapa. É necessário pra você ter um melhor resultado lá fora. Lembre, pode usar a comida como marcador? Pode. Quando o seu cachorro acertar. Lembre, você tá marcando o que você quer. Então, o que você não pode fazer é marcar o que você não quer. Lá fora vai ser a mesma coisa. Então, quais são as suas passagens? A porta da sua casa, a porta do elevador. Se você morar em prédio, ou a porta do seu portão da sua casa. O portão do seu prédio. Chegou na rua, a mesma coisa. A primeira calçada é a calçada que você vai trabalhar. Como você vai andar todas as vezes que o seu cachorro passar um pouquinho na sua frente. Você vai dar meia volta, voltar, reposiciona ele. Ele tem que sentar, parar, olhar pra você. Você pode pagar, continua andando. Se ele continua andando do seu lado certinho, você pode contar 10, 15 passos. Para, pede pra ele sentar de novo. Ele olha pra você e você para. Eu tô te mostrando o lado positivo da história, tá. Por quê? Porque você tem um cachorro reativo, com muito prey drive, que é atrás de coisas que se movimentam rápido. O que provavelmente tem pouco é direção, é referência. Qual o meu ponto de referência quando eu caminho? O que é que eu faço? Quando a gente dá muita liberdade pro cachorro fazer o que ele quiser na rua, ele tende a priorizar você cada vez menos. Então, o seu poder de intervenção vai ficando cada vez menor. Eu tô te mostrando como preparar o cenário pra no momento que você tiver que corrigir, sua correção tenha um valor mais claro. Como? Não, eu não fiz isso certo. Quando você corrige alguém, ou um animal, quando ele faz alguma coisa errada, ele naturalmente tenta reverter pra o que funcionou antes pra ele. E se você não tem o que funcionou antes pra ele, claro, ele não vai saber exatamente o que você quer dele. Então, essa é a ideia que eu gosto de mostrar pras pessoas quando a gente começa essa parte da reatividade, tá. Então, aí vai entrar a questão de você começar a desafiar ele mais. Então, ande caminhadas mais longas. Assim que ele se distanciar de você, passar um pouco de você, pressão na guia, traga ele de volta, ande mais alguns passos pra trás e volte. Você vai se ver repetindo o mesmo mecanismo várias vezes num espaço muito pequeno. Principalmente se o seu cachorro tiver esse grau de reatividade todo. Agora, se a reação dele é explosiva, primeiro, é seu papel garantir que ele nem vai chegar perto da bola, tá. O seu cachorro tem que aprender a fazer, é sentar e relaxar e simplesmente não olhar pra bola. Nessa hora, a cola eletrônica, na minha opinião, é a melhor ferramenta de intervenção. Mas se você não tiver, seu trabalho vai ser um pouco mais manual. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que marcar todos os momentos que o seu cachorro faz alguma coisa errada. E na minha opinião, canje com pre-drive. Tem que olhar pra você, olhar pra frente e ignorar o que acontece do lado. Então, eu gosto de corrigir nas pequenas coisas. Então, por isso que eu dediquei um bom tempo te mostrando como ensinar o que você quer pra no momento que você precisa corrigir, sua intervenção ter um pouco mais de valor. E o seu cachorro reverter pra o que ele já conhece. Como que você corrige pressão na vida, tá. Então, se você quiser, me diga que tipo de ferramenta você tá usando. Mas lembre o seguinte, tá. Um parêntese aqui. Antes de você sair amanhã e já expor o seu cachorro as bolas, trabalhe bastante, fundamente bastante o que você quer, tá. Nunca é demais trabalhar o que você quer. Nunca é demais repetir acertos. Quanto mais o seu cachorro acertar, melhor. Mais preparado ele vai estar pro momento onde ele tem mais dificuldade, tá. Então, você pode... Se você sabe que, sei lá, você tá caminhando na sua rua, tem gente jogando bola pra lá, você não precisa ir pra lá agora. Vá em outra direção e trabalhe melhor a condução do seu cachorro. Você e ele. Essa relação tem que ficar melhor primeiro. Afine um pouco mais. Mas deixe o seu cachorro 100% no que diz respeito à prioridade com você. E não tenha vergonha de usar um pouco da comida do dia dele pra fazer isso. Isso pode ser uma sessão de treinamento. E você não precisa andar da esquadra. Você pode fazer tudo isso em três quarteirões. Ou dois. Ou um quarteirão, se você quiser. Tudo vai depender do que ele te mostrar naquele momento. Do quão engajado com você ele vai estar e o quão interessado ele vai estar naquela situação de aprender o que você tá mostrando pra ele ali, tá. Conforme gradativamente ele for melhorando, você vai gradativamente levando ele pra um pouco... Levando ele um pouco mais perto de onde existem atividades com bola. Lembrando que o seu objetivo final vai ser... Você tem duas alternativas. Ou você vai passar reto com ele enquanto as pessoas jogam bola aqui. Ou você de repente vai sentar num banquinho de praça e ele vai deitar do seu lado enquanto as pessoas jogam bola. São só esses os dois objetivos finais, tá. Eu não quero que ele cheire a bola, que ele converse com ninguém, que o pessoal que jogava bola vinha falar com ele. Nada disso. Lembre, essa é uma atividade entre você e seu cachorro. Eu quero que a bola represente nada pra ele. O represente é uma coisa tão pequena, tenha tão pouco valor, que não faz diferença pra ele querer ir lá engajar. E isso só vai acontecer quando você tiver duas coisas em prática. Uma boa referência, uma boa clareza no que você quer de condução com o seu cachorro. E uma boa apresentação e um bom timing de correção quando o seu cachorro quebrar o que você já ensinou pra ele e optar por uma escolha errada, tá. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que ter os dois lados da moeda. Não adianta só você marcar o que é certo e não adianta só você corrigir o que é errado. Você tem que ter os dois elementos juntos, tá. Se você marcar o que é certo e corrigir o que é errado, a chance do seu cachorro errar é muito menor. Lembre de ter uma postura certa. Muita gente caminha, lembre da forma como você se coloca, como seu corpo está. Lembre de olhar pra frente. Passe a confiança que o seu cachorro precisa que você tenha, tá. Muitos cães não confiam nos seus condutores. Quando eu falo de confiar, não é porque você não ama o seu cachorro. É porque o cachorro não vê em você uma pessoa apta a intervir no momento certo. Ele não vê em você aquela pessoa que sabe intervir quando existe uma situação que precisa de intervenção. E muitas vezes, muitos cães se tornam reativos por conta disso. Eles começam a perder a confiança em você. Não vê você como aquela figura forte que você precisa ser pra que ele relaxe, tá. Lembre, a condução de passeio precisa ter alguém responsável pela atividade. Essa pessoa, a pessoa, né, esse elemento vai ser você ou vai ser seu cachorro. Então, faça você essa escolha. Lembre do que eu falei no início. Trabalhe cada pedaço dessa caminhada, tá. Desde a hora que você for pegar a guia até a hora que você voltar pra casa. A caminhada já começou. Se você tiver que dedicar 40 minutos entre pôr a guia, sair da sua casa e chegar na calçada. E na calçada só te restarem 15 minutos, não tem problema. O seu cachorro vai te dizer o que ele precisa, tá. Até essa balança se equilibrar, muito provavelmente ele vai estar te mostrando que ele precisa de muito mais ajuda dentro de casa do que lá fora. E assim você vai começar a trabalhar com ele. Vai começar a ver aonde você precisa pegar mais pesado. Lembre de trabalhar muito o exercício do place dentro da sua casa, tá. Você pode criar uma série de situações dentro da sua própria casa pra ensaiar esse tipo de reação que você quer lá fora. Então é primeiro o place com duração, no ambiente sem distração, depois o place com duração. Você começa a inserir, passar uma vassoura em casa, passar um rodo no chão, jogar uma bola na frente dele, ele não pode levantar e pegar. Recri a ideia do pre-drive. Jogue coisas que ele não pode pegar, coisas de movimento rápido ao redor dele. Se você trabalhar isso todo dia dentro de casa, a chance dele reagir na rua vai ser bem menor. Lembre, marque o que você quer, corrija o que você não quer. Tá bom, Melina? Espero que tenha te ajudado. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem pra mim. Vai ser um prazer esclarecer um pouco mais pra você e pra todos vocês que assistiram esse vídeo. Se tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.